A Fabiola Raipert com a gente, roda a vinheta. Cadê a Judite? Judite não veio hoje, gente. Cadê a Judite? Judite, cadê? Cadê a... Judite, gente. Por que chegou assim? O chapéu é esse? Por que deu, né? Olha aí, a nossa cobrinha tá aqui. Mas que chapéu é esse, hein? Hã? O que aconteceu com ela? Tá estranho, hein? Daqui a pouco eu quero que ela me explique. Tá cobra cega, não tá chegando nada com esse chapéu. Opa, caiu. Aê, agora sim. Essa eu conheço. Fica aqui com a gente, ô Judite. Cobriu lá. Ô, Fabiola, a bomba é a seguinte hoje. O que que a Bruna Marquezine aprontou desta vez? O que que a Bruna Marquezine aprontou? Lê aqui, ó. Vê se você sabe ler. Daqui a pouco a bomba da Fabiola Bruna Marquezine tá aprontando, hein? Não sei não. Vamos pra primeira de hoje. Ai, se assustou. Barraco no mundo das celebridades. Fabiola, conta pra gente por que que a Camila Simeone, aquela que teve um caso com o marido da Sheila Carvalho, ficou furiosa com a Andressa Uraxi. Olha lá. O que que aconteceu? Ó, é o seguinte. A Camila postou um negócio. Eu salvei, viu? Eu salvei. Olha lá, ó. É que a gente teve que apagar umas palavras porque... Tinha palavrão, né? Tinha coisa muito... Olha o que ela colocou lá. Você leu? É a Camila falando pra Andressa? Coloca de novo ali. Pode colocar de novo? Essa é a Andressa. A outra é a Camila. A loira é a Andressa. De um lado do ringue é a Andressa. Do outro a Camila. Essa é a Camila. A Camila chamou a Andressa até de garota de programa. Chamou? Mas por que esse barraco? Porque é o seguinte, a Camila ficou irritada porque a Andressa, no programa que ela faz lá na RedeTV, entrevistou o Tony Salles e a Sheila Carvalho. E a Camila disse que a Andressa teria dado uma alfinetada nela. Chamou, sabe? Aquelas coisas de, ah, ela é uma sem-vergonha. E a Camila se ofendeu, né? E a resposta foi essa aí. A gente teve até que apagar umas palavras muito pesadas. Porque eu não coloquei no meu blog, porque o meu blog é de família. Esse programa é de família, a gente não pode... Tá certo. Por que você tá rindo? Meu blog não é de família, não? É de família. É o blog da Famila Raibert lá no r7.com. Pomba, minha gente. Vem pra cá. É super de família. Olha, a gente colocou até o fone pra não ouvir essas coisas, viu? É, quando vai lá pra lavar, não deixa ela ouvir, né? Põe pi. Ô, Fabiola, você tem outros detalhes aí da separação do Marrone, aquele da dupla com o Bruno, um empresário bonitão teria se envolvido com a mulher do sertanejo. Que história é essa, hein? Gente, essa notícia saiu no Jornal o Dia hoje, dizendo que é um empresário aí, foi o empresário que ela pegou, a mulher do Marrone. Por isso que ele teria colocado ela pra fora de casa. E eles se separaram já, né? Eles se separaram. E aí, vamos ver o que vai dar essa história, porque também teve aquela coisa, chumbo trocado não dói. Ele também teria dado as aprontadinhas dele, né, Marroninho? Agora a culpa fica só pra mulher, né? Eu acho que se um pode, o outro pode também. Desculpa aí, hein? Eita, mas Fabiola, que isso? Vamos lá. Só ele pode? Olha, Gabriel Vinícius tá mandando um abraço pra mãe dele, Patrícia Oliveira. Tem um garotinho que tá fazendo aniversário que você quer mandar um abraço? Quem que é? Eu vou falar, esse... Pode falar? Um monte de... Criança. Ah, tem que falar, tem visto a gente aqui, viu? Tem criança assistindo a gente. Eu acho isso bem legal. A Maria Eduarda tá aqui também, a Baby, o Fernando Chaves. Ele fez aniversário ontem. O nome dele é Juan Emanuel. Grande Juan, parabéns. Ele fez seis anos, a avó dele, Sandra, sempre assiste a gente. E é isso, um beijo pros dois. Beijo. Qual foi o recado que o Latino mandou pra ex-mulher? O Latino e a ex-mulher estão se alfinetando. O que que tá acontecendo? Ai, gente, estão separados, não sei quantos anos agora voltaram, né, a se alfinetar. Ele disse o seguinte, a gente tinha comentado ontem que a Kelly Key disse pra Antônia Fontenelle, nessa entrevista aí, que tem um segredo muito grande pra contar do Latino. A gente adoraria saber esse segredo, né? Mas ela não contou ainda qual é, só tá ameaçando. Aí ela disse o seguinte, olha o que o Latino falou, a indireta que ele deu pra Kelly Key. Tá aí a chave do meu segredo. Se reciclar, ou usar, ser irreverente há 21 anos, é a chave do segredo dele. Na vida, a gente só colhe o que planta. Por isso que tem chave que não abre mais nem festa de velório. Ele quer dizer que a Kelly Key não abre mais nem festa de velório. Porque Key é chave, né? A Kelly Key. Ah, é verdade. É a Kelly Key não abre mais nem festa de velório. Ele quer dizer que ela tá morta, né? Alfinetados inteligentes. Né? Alfinetados inteligentes. Será que alguém ajudou ele? Não, o Latino ele é um cara... Ele é, sim. É, ele é sacado, o Latino. Eu gosto do Latino, viu? Ele quer dizer que ela tá morta. No show do Latino, ele bota todo mundo pra dançar, viu? Olha, nova polêmica envolvendo a Anitta. Ai, a música, que legal. Olha o que aconteceu, gente. Fez uma cirurgia no nariz, foi isso? Ah, por causa da Anitta? Tá falando da Anitta? Mentira. Não provoca a Anitta. Deixa o nariz da menina em paz. Até a cobra agora vai provocar a Anitta, gente. Ô, Fabiola, por que um comentário de uma foto da funkeira está dando o que falar? O que tá acontecendo agora com a Fabiola e esse astro aí? Esse daí é aquele menino lá do One Direction. Eu nem sei o nome dele. Eu não conheço direito o nome desses meninos aí. É uma banda legal, One Direction. É uma banda conhecida, bem conhecida. Ainda tem muitos fãs. Aí, a Anitta postou uma foto na rede social dela e alguém, não se sabe exatamente se foi esse menino, escreveu lá, ó, você está muito bonita, baby, eu sinto falta de você. Não é uma musiquinha? Aí, o pessoal começou, de repente ela apagou a foto. Aí, os fãs dele agora estão tirando onda da cara dela, dizendo que aquilo ali pode ter sido uma armação. Uma montagem. Que é uma montagem, que não foi, não teria sido ele que elogiou a Anitta. E os fãs dele, os fãs dele não aceitam muito essa história dela ter conhecido o cara, eles são meio contra. Isso é verdade. Olha, ele está dizendo que o look dela está legal, que ela está bonita. Olha aí, ó. Então, será que foi ele mesmo que postou aquilo que o público comentou? Vamos perguntar para ele, né? Vamos perguntar para ele. O One Direction, eu gosto dessa banda, mas quando eu toco essa música que está tocando agora, eu lembro do Nissinho Orfale. Lembra dele? Na internet, que fez sucesso. Um garotinho, fez um clipe. Ah, sim. Vamos lá, vamos para a próxima. Não provoca o nariz da Anitta. Não provoca. Deixa o nariz da moça em paz. Vamos falar agora da Ivete Sangalo. Passou momentos de pânico nos Estados Unidos. Como assim, Fabíola? O que aconteceu com a Veveta? Tem foto que ela postou. Olha lá. Se aventurando lá, acho que na montanha russa, né? Ela está na Disney. Está aí, ela postou essa foto aí. Está lá, curtindo a vida. Está favorada. Olha aí ela agora. Está assustada, né? Porque dá um pouco de medo, não dá? Com o tigrão. Olha aí, olha. Agora, será que a Ivete consegue andar numa boa pelos parques lá nos Estados Unidos? Porque tem assédio bastante. O que tem de brasileiro lá gastando dinheiro? É, mas é melhor que aqui, né? Lá ela consegue ficar mais à vontade, a Ivete. O brasileiro reclama da vida, mas está sempre viajando. Vou te falar, viu? Como gosta de reclamar o brasileiro? Vamos para a próxima. Tem mensagens aqui e a Zilu está solteira. Você já trouxe aqui a notícia. A ex-namorada do Zé Henrique e ex-mulher do... A Paula está rindo. Não ri da Zilu. Ai, gente. Olha, a ex do Zezé, ela arrumou... Vai cair aí, Fabiola. Ela arrumou um novo passatempo. O que ela está fazendo agora? Então, ela fica chamando todo mundo. Ela está viciada num joguinho do Facebook. Ela fica chamando o povo para jogar com ela. O que ela está jogando? É o Candy Crush? É, isso aí mesmo. É o Candy Crush? É, eu sei. As pessoas me chamam para jogar isso. Eu não sei o que é isso. Joga com a Zilu. Ela deve ser boa. Eu não sei, não. Você gosta da cobrinha de Candy Crush? Está meio cansada a cobrinha. Está cansada. Não, mas você sabe jogar isso? Eu sei. É legalzinho. Mas eu não fico muito tempo, não. Só um pouquinho. Joga você com a Zilu, então. Você que sabe? A gente joga. Ela é gente boa. Gosta a Zilu. Ô, Fabiola, o pessoal está mandando mensagens para você. Mas eu tenho muitas, muitas ainda novidades aqui da Fabiola. Está tudo lá no blog. R7.com é o mais completo portal de notícias do Brasil. E também tem muito entretenimento também. Agora, você falou do Candy Crush. Por falar em passatempo, você descobriu qual é a nova ocupação do Naldo? O que o Naldo Bene está fazendo? O Naldo Bene, o Naldo é o seguinte, ele não sai da academia agora, está com o filho o tempo inteiro. Ah, legal. Eu acho legal, mas a história é que ele está querendo emagrecer o filho porque quer lançar o filho como cantor. Entendeu? Então, ele está lá fazendo o menino malhar, porque o menino está um pouco gordinho e quer lançar o menino. Vamos ver o que vai dar isso aí. Os dois viviam em pé de guerra, agora se acertaram, ele lança o filho. E o Naldo está lá no personal. É venenosa, Fabiola, minha gente. Mas já deu emagrecido o filho, hein? Emagreci, eu também achei. Pela foto ali, já deu para ver. A Tirson, chocolate, minha mãe, sobre a Ivete viajando. Ela sendo feliz e eu aqui trabalhando. Não é? A Yumi Yukita. O que você acha sobre famosos que viram políticos? Olha, cada um, cada um, né, gente? Cada um faz o que quer da vida. Carine Peixoto está pedindo para a gente falar do Cristian Chaves. Jodílio Jones mandando um abraço para a cidade de Cachoeira de Minas, sul de Minas Gerais. Ligado no Balanço Geral. Obrigado. O Fabiola, eu abaixo assim que eu não enxergo direito, tá, gente? Não tenho vergonha de falar, não. Ô, Fabiola, afinal de contas, você trouxe aqui um babado ontem que deu uma repercussão monstro. A Carol Nakamura bateu ou não bateu no noivo, no futuro marido? Ô, louco meu, brincadeira. Eu acho que bateu. A Carol Nakamura que é dançarina do programa do Faustão. Eu acho que bateu, sim. Mas ela fala que não. Ela está dizendo que não, que não, que ela é dançarina, não é lutadora. Olha lá, ela colocou lá na rede social dela. É aquilo, né, Gotinho? Eles sempre negam tudo. O jornalista que inventa notícia, entendeu? E eles estão sempre certos. E o filho, estava no avião ou não estava? Estava, estava lá. Falaram que ela esqueceu, agora ela fala que não esqueceu coisa nenhuma. Agora fala que não, que não tem nada disso. Então, quer dizer, o jornal que publicou a notícia inventou. Tá certo, aham. Sei. Carol, ciumenta essa moça. Olha, e tem a bomba, o que a Bruna Marquezine aprontou dessa vez. Gente, se você tiver uma história interessante para mandar para a gente, cite arroba rederecord.com.br. A gente faz um programa sempre interativo com os nossos telespectadores. A Deia Rodrigues, o Juliano Marcos é casado? É casado, sim, viu? Nagela Carvalho. Ah, eu vou descobrir uma do Juliano para contar. Tá aí, o pessoal fazendo perguntinhas para a Fabiola falar, para a Fabiola contar as quentinhas para a gente aqui. Vamos lá. Ô, Fabiola, o que a Bruna Marquezine aprontou dessa vez? É a bomba. Olha, gente, uma coisa muito feia. Uma grife contratou a Bruna por 200 mil reais. Nossa. Que é um cachê considerado bem alto aí para esse meio, porque são pessoas que estão em alta que ganham um cachê desse. E ela está em alta porque ela voltou com o Neymar, né? E aí... Ela é venerosa. Ela é verdade. Ela mesmo não aguenta. Fala, Fabiola. Então, aí uma pessoa ligada a essa grife me contou que ela deu muito trabalho. Além de fazer mil exigências, ficar com um monte de frescura, ela, assim, na hora de tirar fotos, ela fazia a cara feia, não tratou muito bem a equipe. E a pessoa disse, assim, que não valeu o investimento. 200 mil reais não valeu, porque nem postar, nem postar a marca da grife nas redes sociais, que era uma das coisas que ela precisava fazer, ela postou. Então, tipo, ela não deu muita atenção. Não deu muito valor para o dinheiro que ela está ganhando, entendeu? E aí é complicado, porque ela acaba se queimando com outras aí, porque tem um monte de gente atrás dela agora, por causa do Neymar, tem um monte de gente atrás dela para fazer campanhas, se ela continuar não tratando o pessoal bem, daqui a pouco... E eu vi, e ela apareceu com uma camiseta escrito Simplicidade ali, né? É, aquela camiseta... Tá faltando Simplicidade. Tá faltando Simplicidade. Ê, Bruna Marquezine! Ô, Bruna, a Bruna Marquezine, e a história aí? Ela vai embora com o Neymar ou não? Ele não quer, né? É, ele falou que ele é muito novo ainda para casar. Ah, pode ser que ele aceite que ela vai passar um tempo lá com ele, mas pelo visto, ele se prender neste momento, ele não está afim, não. Vamos ver o que vai dar aí, né? Essa música vai com Deus. Essa é a Roberta Miranda, né? Olha só, a Júlia. A Fabiola já arranjou brigas com as fofocas? Você já brigou com alguém com as fofocas? Ah, o pessoal briga comigo, mas eu sou fina, não desço do salto. Meu Deus, ela é fina! Pode brigar que eu não respondo. Fabiola, adoro a sua participação aqui, você é muito bem-vinda. Todos os dias apresentando comigo aqui o Balanço Geral. Daqui a pouco ela já vai lá para o r7.com, você já pode entrar lá, tem todas as quentinhas.